O PS5 Só que o aparelho continuou funcionando normal, tá? Porém, chegando aqui Para analisar, eu já noto que aqui É Conversando com o cliente, né? Ele já tinha me passado que tinha dado uma queda Aí já noto que aqui, pessoal Tem um relevo, principalmente aqui na Parte aqui Do saída HDMI, tá? Da porta HDMI, tem um relevozinho E essa engrenagem aqui, essa carcaça aqui, na verdade Esse frame aqui Não está bem encaixado aqui, tá? Fora isso, tudo de boa O problema é que O aparelho Se nota também que o cabo HDMI Para vocês verem aqui Eu vou encaixar aqui Ele não vai todo, né? Ele não vai até o final e ele fica frouxo Não é para ficar assim Se ficar fazendo isso aqui, pessoal, ele vai soltar Certo? O cachorro está em primeiro lugar Tá? Ele está com uma falha também, não sei se é porque Ele não está indo até o final Ou se o conector está ruim Então a gente Pode ser porque Ele não está encaixando até o final Do jeito que ele vai encaixar no HDMI, tá? Então a gente está aqui com o controle de PS4 mesmo Que é só para teste Consegue sincronizar Você consegue sincronizar o controle de PS4 e seu PS5 aí, tá? Vamos ligar aqui e analisar Qual o sintoma, pessoal? O aparelho liga normal Tá? Liguei aqui Vamos observar aqui A imagem aqui no monitor Vamos guardar ali da imagem Iniciando, tá? Vai iniciar de boa, tranquilo Vamos Apertar aqui o botão PS, né? Olha lá O botão PS aqui no controle de PS4 Deixa eu só baixar aqui Para não mostrar o usuário aqui, tá? Acho que já acabou até aparecendo Não tem nada a ver, não Então vamos lá Tela do game, pessoal O game inicia normal, tá? Vai para a tela do game Mas aparentemente quando inicia o jogo Ele se desliga Foi isso que o cliente passou para mim, tá? Acaba se desligando Ele disse que até consegue jogar aqui no futebol Consegue jogar Mas abriu outro jogo O videogame já desliga Aqui eu tenho um Jogos aqui que estão lá Com cadeado, né? Acho que só jogo online Ou então quando fizer aqui O login na conta do cliente Eu vou abrir aqui Tem um aqui Tem Aqui tem um GTAzinho aqui Bom, pessoal Eu não queria inicializar aqui Para ele se desligar de uma vez, tá? Porque se desligar de uma vez Acaba que Pode corromper sistema Esse tipo de coisa E a gente tem mais problema, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou inicializar um jogo Porque eu já sei o sintoma Que o cliente me passou Ele até me passou um vídeo, tá? Também não vou carregar aqui Para deixar o vídeo mais longo Que também não venha ao caso aqui Mas ele já me passou Que quando ele vai entrar em outro jogo Consegue entrar no futebol e jogar Mas quando ele vai entrar em outro jogo Até começar a entrar Mas ele desliga Para evitar um problema aqui maior Como ele está ligando Eu tenho um problema lá no HDMI Devido a pancada Ou a queda que ele levou Pode ter comprometido lá O conector HDMI Isso aí a gente vai ver Tem a questão do frame também Que está fora do lugar Certo? A gente coloca o frame no lugar Provavelmente aqui O que é que eu vou começar aqui, pessoal? Tá? Nitidamente aqui Não sei se a câmera vai conseguir filmar Mas Tem poeira, tá? Não tem muita Mas tem uma poeirinha Se aqui já tem poeira Provavelmente esse aparelho Ainda está original de fábrica Ele nunca foi aberto Então pode ter poeira interna dentro Pode ser que seja problema no cooler Né? Para ele estar se desligando Quando ele vai entrar no jogo Certo? Então, bem meus queridos Vamos continuando aqui Não ia gravar Mas voltar Então aparentemente Eu já tirei só a tampa aqui de cima Desculpa o balançado aí da câmera Segurando com a mão aqui Tá? Só que a gente já nota Um pouco de sujo, né? Mas só isso Aparentemente, tá? Não tem Puxar a tampa de cima Vou tirar aqui a tampa de baixo Parte de baixo aqui, tá? Já tem umas partes coladas Aparentemente, aparentemente Pessoal, o aparelho não foi aberto Ainda bem O lacre ainda está aqui O lacre aqui ainda O aparelho não foi aberto A gente tem cola aqui Como se tivesse encolado O frame ali, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui Só com a mão, pessoal Não vai dar legal Então eu vou continuar aqui Com a desmontagem Daí eu volto, tá bom? Volto já Bom, meus colegas Vamos aqui Continuando com o vídeo Pessoal, eu já desmontei tudo, tá? Para agilizar aqui o meu serviço Porque tem muita coisa para fazer A única coisa que eu não limpei ainda Vocês viram? Não limpei não Só passei um pincel ali, tá? Pessoal Que estava sujo Mas não estava tão sujo Aqui é o cooler Vocês podem ver aí, ó O cooler está um pouquinho sujo Mas não está essas coisonas não, tá? Pessoal Se estivesse desligando, tá? Eu passei só um pincel E ainda não limpei o cooler Porque eu vim para cá, ó Desmontei placa, tá? Tirei tudo E se vocês notarem aqui, ó Né? É O metal líquido vazou, tá? Vazou Aqui, ó Está como se estivesse Como não? Está todo aqui, ó Duro, tá? O redor aqui, ó Duro Não sei se foi que Se isso aqui seca E faz isso Provavelmente faça isso, tá? Tipo um pote Tipo um vidro, ó Certo? O metal líquido Ele para estar líquidozinho aqui em cima O que aconteceu? Provavelmente o cliente usa muito ele na diagonal, tá? Pessoal Isso aqui é um problema crônico Então Assim Pessoal Eu não sei se o projeto é falho, certo? Porque é para funcionar na diagonal Na vertical, né? Em pé, tá? O PS5 Mas Eu já tenho notado Que tem reduzido Muito Defeitos de PS5 Quando se usa ele deitado Tá? Quando você usa na diagonal Começa a durar Funcionar durante um tempo Depois de um tempo É que vai apresentar esse problema Porque A temperatura Aquece demais Aqui, tá? O metal líquido Eu acho que com a temperatura Quanto mais elevada Mais líquido ele fica E mais Mais transfere o calor, né? Mais ele 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 dissipa esse calor Junto aqui com o dissipador, tá? Então aqui Quando entra A Ou quando ele vai vazando A tendência é ele secar Porque não tem Que eu acho que está acontecendo aqui Pessoal O aparelho liga Quando você vai entrar no jogo Até suporta um pouquinho O jogo Mas Na inicialização mesmo Do jogo Ele Desliga, tá? É isso que está acontecendo A placa aqui Não foi mexida O aparelho Tava original Aqui a parte do dissipador Vocês podem ver Que aqui, ó Deixa eu dar até Uma aproximadazinha aqui, ó Ver se eu consigo pegar Aqui Aqui está dando Para pegar de boa, não está? Vazou aqui também, ó Está aqui o metal Aqui, ó Tá? E ele é líquido mesmo, pessoal Está aqui, ó Líquido mesmo E se vocês notarem Está aqui, ó Olha lá Está vendo? Está aqui, ó Desceu todo para cá, ó Podia até aproveitar, pessoal Mas não vou, tá? Vou trocar Colocar um metal líquido Novozinho, tá? Limpar isso aqui Vou limpar isso aqui Tudo, tá? Limpar Os dois E aplicar um metal líquido novo Para ver se vai resolver Aqui o problema do cliente Eu espero que sim, tá, pessoal? Porque quando está ressecado aqui Não tem condução de temperatura Não tem a condução do calor Vamos lá É... Pessoal Vou mostrar aqui uma coisa Para vocês, tá? Eu já estava olhando ali Meu tripézinho quebrou Amarrei ali com as ligas Mas não deu muito certo não Então vou segurar com a mão Já vou explicando aqui para vocês, tá? Fiz a limpeza Tá? Como vocês podem ver aí, ó Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo Dar um zoom aqui Não sei se eu lá Dar zoom demais, tá? É... Uma vez Deixa eu pegar aqui No volume, tá, pessoal? Não sei a mão no meio Mas tem isso não Vamos lá, ó Certo? Vou dar um zoom aqui Pessoal E o que foi que eu fiz aqui, tá? Deixa eu voltar aqui A posição certa Um X Pronto Beleza Toda a limpeza, tá, pessoal? Tá aqui a outra parte aqui Deixa eu pegar aqui, ó A outra parte aí já, ó Limpinha, tá? Tem só que passar um pano de novo Guardar poeira Não pode ter poeira ali, tá? Aqui também Remover essa parte de plástico, pessoal Que é a plastizinha que prende, né? Ou coisa Limpei aqui, ó Certo? Ficou um pouquinho aqui Mas Sério mesmo, pessoal Isso é chato para limpar, tá? Chato, chato, chato Eu pensei que tinha escorrido aqui para baixo Mas não escorreu Então Tira o mais O mais Que você conseguir, tá? Ficou aqui Mas ele não vai sair daqui, não Também eu vou passar aqui Uma fitazinha dupla face Já justamente para poder Ficar mais bem garantido aqui Porque esse metal líquido Não pode vazar por aqui E esse peço, assim, pessoal Como o meu cliente está Apressado Que foi que eu fiz Aqui a gente aplica, né? Como eu tirei essa parte de plástico aqui Né? Isso aqui fica em cima Do dae, né? Dae não Dae aqui é o centro, tá? Mas fui aqui em cima Do encapsulamento aqui Da APU Removi ele para poder limpar Tirei a fitinha lá De De vedação, né? Que fica aqui E coloquei Limpei tudo Para voltar para o lugar Tinha que ser uma cola Tem que ser uma cola Na verdade Uma cola de silicone De alta temperatura, tá? Que suporte a alta temperatura, tá, pessoal? Aí eu me lembrei Que eu tinha um Negocinho melhor Que é o Aquele Aquela cola Aquela cola Aquela cola Dissipadora Que é usada Para processadores, né? De TV Aqui dali também Aguenta um calor medonho E como se fosse Para colar aqui A parte plástica Para ele poder isolar Aqui dos capacitores Que fica em cima Da APU Não ter perigo Desse metal líquido Quando a gente aplicar Aqui ele vazar E descer para cima Dos capacitores Porque vocês sabem, né, pessoal? O metal líquido A condução é 100%, certo? Então para não vazar Para cima dos capacitores Não dar Buxa aqui na APU Não queimar APU Não deixar APU em curto Já fiz aqui A colagem todinha Certinho Ela é branquinha, né? Não é preta Mas é branquinha Mas está tudo ok, certo? O que importa é a gente Deixar aí, ó APU bem limpa Tá? Já está aqui no ponto Só de aplicar a pasta térmica Tá, pessoal? Pasta térmica De aplicar o metal líquido Pessoal Eu vou deixar aqui Para vocês, certo? O pessoal está perguntando aí Onde é que eu compro Material Essas coisas Pessoal Algumas coisinhas No ML, tá? No ML Mas muito pouca coisa mesmo Eu prefiro mais importar Ultimamente Se eu não me engano Essa semana agora Foi semana retrasada Entrou aí, né? Os impostos Estou até ali, ó Com a minha tela ali Do meu AliExpress, tá? Eu vou deixar aqui Abaixo aqui, pessoal Tem um nomezinho mais Para vocês aí Da área Que estão começando Que querem comprar Um material Para ter Ó Essa pastazinha aqui, ó Que vocês verem aqui, ó Como é que é o nome? Que eu me esqueci Até não esqueci Mas também é um dissipador Que ele é um Como se fosse uma borrachinha Mas não é uma borracha É como se fosse Uma massinha, tá? Isso aqui tem para vender A gente já consegue Comprar um metal líquido De boa qualidade aí Também para substituir Né? Como vocês viram aí No início do vídeo Esse metal líquido Ele com o tempo Ficou Além dele escorrer Ele cristalizou E ficou ressecado aí, né? Eu creio que seja por isso, pessoal Que o aparelho está desligando Tá? Não tenho certeza Mas estou fazendo a manutenção Vou substituir Esse conector HDMI Que ele está meio frouxo, né? Falou Você conecta o cabo aqui Ele fica meio frouxo Vou substituir ele, tá? Ainda Não comecei ainda Mas vou substituir ele E tem um aqui, ó Tá? Vou mostrar aqui para vocês Vou pegar a vete aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Tá? E aqui PS5, tá? Vamos lá Pessoal, tenho esses aqui Tá? Não vou dizer que é original Porque é original É quando vem no aparelho, tá? Pessoal Não existe isso de original Você compra original Mas existe de boa qualidade, tá? Pessoal Então vamos aqui, ó Ali em cima Vocês podem notar Que tem um códigozinho, tá? Deixa eu pegar os meus aqui, ó Do saquinho mesmo Ó Tem o mesmo códigozinho ali, ó Vendo? Dá para ver Não vou me estender muito nisso, não, tá? Mas eu vou deixar aqui, pessoal Os links, tá? Meu link de afiliado do AliExpress Para vocês pegarem Vendedores Vendedores, pessoal Vendedores Sérios, né? Que mandam, por exemplo Metal líquido Deixa eu mostrar aqui para vocês Rapidão, tá, pessoal? Não vou me esticar aqui Porque como eu falei Vou deixar o link aqui A única coisa que eu peço para você Para você me ajudar Se você for comprar Você compra pelo meu link, tá? Meu linkzinho aqui Você já vai direto para o produto Se você já tiver cadastro aí No AliExpress Melhor ainda, tá? Você já vai direto A diferença, pessoal Um metal líquido desse De um grama e meio, né? Se a gente for comprar É claro que se a gente vai comprar No mercado No ML aí da vida A gente está com pressa Está precisando, tá? Mas aqui, ó Sai esse valor E agora com Com mais agora imposto, né, pessoal? Que eu não sei Como é que um país desse, pessoal Não vai para frente, não, tá? Imposto em cima de imposto Mesmo assim Um material desse Ainda compensa a gente comprar É Geralmente eu compro Nessa versão aqui, ó São três gramas São dois Dois aparelhinhos Porque na assistência Você usa praticamente Para fazer a manutenção Você vai tirar O que você precisa aplicar Entendeu? Para PS5, tá, pessoal? Aí tem também aqui, ó Cooler em oferta, tá? Isso aqui está em oferta Com desconto Você pode comprar Um coolerzinho De boa qualidade Eu já uso ele Há bastante tempo Nunca tive problema De retorno, tá? Então, pessoal Vamos voltar aqui Deixa eu limpar depois Porque como eu falei Vai ficar aqui na descrição Vou deixar meu link De afiliado Só ajuda comprando Pelo link de afiliado, tá? Então, pessoal Tudo isso aqui Eu compro Com o AliExpress, tá? AliExpress Mesmo com esses impostos Absurdos aí A gente consegue ainda Comprar material Peça com preço bom Que aqui Quando já está aqui É mais caro Para fazer esse tipo De reparo, tá bom? Eu vou continuar aqui Vou substituir O conector HDMI E volto Com ele montado Já para ver Se só Com a troca Do metal líquido E a limpeza Tá ali o restante dele Eu nem limpei o coelho Para vocês terem uma noção Tá? Porque eu comecei agora Estava gravando o vídeo Aqui para vocês Estava fazendo outra coisa Vou terminar de limpar Depois o metal líquido Aqui E lá no dissipador Começar a montar E colocar para funcionar Para ver se resolve o problema Tá bom? Então daqui a pouco Eu volto para mostrar para vocês Como foi que ficou Beleza? E meus colegas Continuando Para a gente finalizar Tá pessoal É Fiz toda a manutenção Tá? Toda a limpeza Vou deixar a cadeira Para sentar aqui Para ficar melhor Tá? Fiz toda a limpeza Já comecei aqui Com o processo de montagem De novo Tá? Todos os parafusos Aqui Que é o negócio Para ter parafuso Fiz aqui a limpezinha Do cooler O cooler agora Está mais limpo Belezinha Pessoal Estou montando agora Tá? Vou terminar de montar aqui Ligar para ver Então o que foi Que foi feito Além da limpeza Não estava tão sujo Mas vocês conseguiram ver Como estava o estado Do metal líquido E eu Espero pessoal Espero Espero mesmo Que seja só Aquele problema Do metal líquido Então fiz toda a limpeza Como vocês viram Aí na parte anterior Fiz toda a limpeza E vou proceder Aqui com a montagem Ligar aí Para ver se vai resolver O problema Que eu espero que resolva Tá? Então vamos lá Continuando Tá? Já já volto E mostro para vocês Se deu certo ou não E aí meus queridos Vamos continuando aqui Para a gente finalizar Esse vídeo Fica um vídeo longo Pessoal Mas o que importa Como eu sempre falo Para vocês É informação Tá pessoal? Principalmente para você Que tem já um certo Pouco de conhecimento Quer fazer Tá? Não diga nada não Agora com o cliente final Que quer mexer E não sabe de nada Pessoal Não façam isso Leva para um técnico Para fazer a manutenção No seu console Então vamos aqui pessoal Já liguei Já com o e-futebol Tá pessoal? Ali não chegava Nem naquela tela Quando Antes de fazer A troca do metal líquido Tá? Como vocês viram aí No vídeo No início do vídeo Aqui eu já noto Que ó O cole está Rodando lento Lento não Na velocidade Que é para estar Porque antes Quando a gente Entrava no jogo Ele não dava Tempo nem Chegar nessa tela Ali Então aqui Alguma coisa Já mudou Com a manutenção E a troca Do metal líquido Toda a limpeza Do metal líquido Cristalizado E aplicado O metal líquido Novo Eu já noto Uma diferença Tá? Mas mesmo assim Como eu acabei De ligar Pessoal Vou fazer aqui Os testes Vou entrar no jogo Mas com certeza Alguma coisa Já mudou aqui Porque já está Na tela do jogo Ah Deixa eu Tentar sair aqui Que eu estou usando Um controle aqui De PS4 Para pegar o controle De PS5 Tá? Deixa eu Deixa eu ver Se eu consigo Sair aqui Acho que eu consigo Aqui Início Eu baixei lá Ó Né? Certo? E o que é que Eu vou fazer aqui? É Colocar aqui Esse aqui Que eu tenho O semídio aqui Ó Tá? Deixa eu tirar aqui O jogo do cliente The Last of Us Porque Nesse dele também Do God of War Estava desligando também Tá? Então deixa eu botar aqui Um God of War aqui Ó 3 Porque eu consigo Controlar ele Com o controle Do PS4 Vou prestei ali Com o colega ali O controle do PS5 E vamos lá Vamos tentar Entrar aqui Tá? Observando aqui Ó O Cooler Ele está na velocidade Lenta Tá? Aumentando já Mas Já tem coisa diferente Tá pessoal? Então vou tentar Entrar no jogo aqui Ó Vamos ver aqui Se ele vai desligar Tomara que não Né? Tomara que tenha Dado certinho Que o que tem De parafuso Nesse bicho Pra gente tirar E botar de novo Não é brincadeira Então pessoal O que é que Eu vou fazer Ó Tá? É Como eu falei Pra vocês Na tela do iFutebol Só chegava lá Na tela do Konami Lá na tela do Konami Ele já dava duas bipadas Desligava Tá? Não ligava mais Só se você tirasse O cabo da tomada Tá? Aqui Também É Pronto Nessa tela aqui Ele já não chegava Ele já desligava Certo? Então provavelmente Aqui alguma coisa Já mudou Né? O Cooler Vai acionar De acordo Com o que é necessário Né? Estou observando aqui Já E eu vou deixar Ele ligado Aqui Tá? Deixar ele ligado Normal Funcionando Durante um tempo Pra ver se vai passar No teste E aí eu volto Só pra gente concluir Com ele montado Saber se deu tudo certo Tá bom? Mas aparentemente Deu tudo certo Graças ao bom Deus E eu volto já Só pra gente terminar Esse vídeo Tchau